Eu sonhei que você era uma coruja essa noite Sentava no meu pau e... ...Sentava no meu pau e... E eu sonhei que você era uma coruja essa noite Venho pro meu planeta, vei Vëet, vëet Agora sai Sai do meu planeta, vai, sai! Bem rapaziada, em meio a tantos comentários de vocês no último vídeo Entre várias sugestões, o tema dessa semana é Ai, delícia, cadê esse vídeo novo? Opa, 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 opa Comentário errado, rapaziada Depois faz um vídeo sobre insônia aí pra nós E vê se posta vídeo novo, ô lambisguado O que mais eu tive nos últimos anos foi insônia, fi Enquanto o Brasil sonhava com o Hexa A minha mente é milhão, pensando em várias questões complexas Se Deus é Pai, pros ateus ele foi comprar cigarro? Se a população é mundial, como é que existe palmeirense? Se mudo é uma pessoa que não fala? Será que ele digita em mudez? Se a pulseira foi feita pra usar no pulso Rolex foi feito para usar aonde? Não sei se é só comigo, mas o ruim é que vai acumulando tanto sono Que chega um momento que eu só apago, tio, do nada E aí, caralho? Corre isso aí, meu irmão? A mesma vez que eu tava aí, o povo Até que eu... Puta! Que foi, doidos? Sonhando aqui, caralho Esse moleque doido lá Nossa, o sonho é mais leve do que o martelo do Thor Com a Thaís Carla em cima Pra mim, eu tô incrível, cara Eu nunca me gravei dormindo pra saber, ué Tá aí, mano Será que já rolou alguma atividade paranormal enquanto eu dormi? Eu fiquei sabendo que tem até espírito sexual, tu já ouviu falar? Já É tipo, já A desespero sexual sugando nosso plasma, né? Ele chegou pro meu palco Voltando ao assunto A melhor fase de sono da minha vida era na infância, fio Principalmente nas férias escolares Várias madrugadas, acordadas, assistindo filme O super, super cinema Eu lembro que eu dormia no sofá E acordava na cama do nada Os cubos Você voltou? Eu não vi a hora de dormir de dor Mas você tá tão grande Não quero perder a monetização Marca, boa, acorda, marca Marca, acorda Acorda, marca Marca, ovo, marco Depois que eu reprovei a primeira vez Eu fui transferido pra uma escola e outra quebrada Eu ainda era pivete, mano Eu tinha que acordar às 5 e meia Pegava às 6 Pra chegar na escola às 7 Essas horas até a minha velha tava chapando de sono, fio Todo dia nós tretava numa discussão meia sonolímpica Marca, eu ia acabar na escola, vai É, o que ele falou o que? É, o que ele falou, vai Mano, o cu É o que, menino? O Goku, mano Aqui, ó, o Goku Tô quase completando a página do 10 Tu vai ver o gol que eu vi lá dentro do teu Bora, levanta aí Parecia dois Bob e Marley dialogando Nossa, fio Eu levantava todo o sonâmbulo, tio Invocado no The Walking Dead Tudo automático, fio Eu me arrumava e nem percebia, fio Escovava as dentaduras e marcha pra escola, né, fio A van que eu pegava não era esses escolazinhos que deixa na portinha da escola, não, mano Era tipo um busão que se você não avisar que vai descer Ele faz um tour pelo mundo contigo Primeiro dia de aula eu acabei cochilando que passou do ponto onde eu descia Parece lá, Dretanis, que ele é gay do nosso Deve ser mesmo Oxi Pô, você tá pagando aí, mano? Vem meia, né? Rapaz, o Moreno tá ignorando A carinha dele O que é isso, Moreno? Você não é assim Tem a cama Moreno Vem queima Você não afirmou que tava caindo alguma vez? Ixi, várias Mano, eu nunca pesquisei o significado, pera aí Significa que você precisa de ajuda e está desesperado Ah, hoje faz sentido, né, fi? Sabia nem onde eu tava Lógico que eu precisava de ajuda Até perguntei pro Motora, mano, como é que eu chego daqui na escola? E eu juro pra vocês, mano, que ele me respondeu Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca vai a Roma Eu conheço o filho de rapariga que foi pra Roma só com a boca A não ser que ele chupou o pau do caminhoneiro A hora de chegar atrasado é que a galera já tá toda enturmada, fi, toda envolvidinha Já tinha perdido os lanches, os vistos e meu lugar onde eu sentava, tio Ah, foi o pior dia da minha vida, mano Não, e o ano inteirinho, então, era o pior dia da minha vida Porque o resto do ano inteirinho era assim Vivia atrasado e dormindo na sala Tá, porra Vai cair já Principalmente nas aulas de português Que a matéria já não ajuda E o professor ainda não colaborava ensinando Na frase Certo? Da manga Da manga O que esse bicho tá falando, doido? Quem é? Os substantivos A manga A manga É o que, doido? Porra, é assim, doido? Hummm Put your head on my shoulder Diver Ha 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 Então é você que é o seu punhetona O meu pau, você não tem 22 centímetros não Ganhei, ganhei Sugerir medo subconsciente Da intimidade Ou do envolvimento emocional Pera aí Entendi esse final Quer dizer Não entendi, foi nada Mas será que eu sou o único tontão Que fica pesquisando o significado 10 sessões, véi, sem sentido? Que é um... Que traduz isso Na moral Mano, agora cê tem um bagulho que me dá um gélate, ué Paralisia do sono Você acorda na madruga sem conseguir se mexer e nem falar nada, mano Por minutos Começa a ver vulto pelo quarto, tio Uma pressão no meio dos peitos Parecendo que um prédio que sentou em tudo Tu escuta até vozes, fi, bem pertinho do seu ouvidinho, ó Barulhando bem baixinho Aaaaah É o que, mimão? Pela porra, tá fazendo ele parado Pra lá, porra Pariu Não consigo nem mexer a mão com essa porra Qual é essa, mimão? Hein, mimão? Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Não é um queife de aparilho? Durpa com teus lábios, gira o mundo E daí, curupira Parilho, meu irmão! Gaspazinha, filho da puta! Parilho, meu! Só quero dormir nessa barra, meu irmão! Borte, você vem! Vai tá vindo, filho da puta! Tá novo? Só lamento, filho, mas qualquer pessoa no mundo vai passar por isso em algum momento Ou só você ir no Piauí, na região onde minha avó vive Nem precisa dormir pra interagir com eles Vai, 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 vai! Vai dormir, velho! Só não tá assistindo Caracol Raivoso? Tem mais o que fazer, não? As ideias da velha, mano! Só fazer, vai assustar outra pessoa Porque eu vai no cu Isso é mais comum do que normal pra eles, filho Minha avó e o espírito é assim, ó Depois de mais um dia inútil na escola A melhor parte do meu dia era chegar em casa e só hibernar, tio Foda-se Só querer dormir e parar em outra dimensão E voltar pro meu relacionamento astral, tio Esquece, tio Nossa! Porquinho! Volver de mim Ah, já chegou! Como é que foi seus dias? Nossa, foi meio duro Passei o dia inteiro sentado O carro do leite! O que foi? Desgraças! Achei que o Fé de Gruglia ia me pegar! O carro do leite! Isso é louco? Tá virando que isso aqui agora é o... A origem, o filme? Com o Leonardo DiCaprio? Bem que eu pareço com ele, né? Um bocadão? Mano, já tive cada pesadelo que traumatizou, mano Foi caso de minha avó ter que fazer sessão espírita Pra tirar o encosto que tava em mim, mano Isso era o mesmo Se vocês quiserem que eu conto essa história depois Pra dar uma motivada, bora ver aí 500 mil likes nesse vídeo, demorou? Bora, tio Alguma vez tu já teve paralisia do sono? Ou um pesadelo que... Você nunca mais esqueceu? Deixa aí nos comentários, mano Vou achar muito foda ler isso Na moral, demorou? Eu vou ficando por aqui Um abraço Vocês são foda E... VOLVE SOILS